Posso fazer uma oração para Deus te abençoar poderosamente pela fé? Se sim, já começa a me seguir nesse botão vermelhinho, coloca o seu nome lá nos comentários, já aperta nesse coração deixando o seu gostei. Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, de ternura, de graça, de misericórdia, nós te invocamos, clamamos a ti em nome de Jesus. Vem a tua maravilhosa luz sobre o teu povo, ilumina os seus caminhos, Senhor, porque melhor do que ter a vida é viver ela na certeza de que o Senhor está conosco, de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Por isso, nós buscamos a tua presença, Santo Espírito de Deus. Nós te invocamos, intercede por nós, congemidos inespremíveis junto ao Pai. Olha para a situação adversa, complicada que o seu povo está vivendo, as labutas do dia a dia, os compromissos, as pelejas, os desafios. Entra nessa causa com o seu poder restaurador, para que eles possam concluir diariamente, Senhor, a sua rotina diária, debaixo da tua bênção, com a tua graça. Meu Deus, usa de tua infinita misericórdia e livra o teu povo de todo perigo, acidente, de todas as pragas, malignidades, perigo. Acampa os teus anjos, meu Pai. Ao redor dessa família, dessa casa, proteja, blinda, guarda. Ilumina-os em um nome do Senhor Jesus, Pai. Abre portas, Senhor. Traz o recurso. Tu és, Senhor, a nossa herança. E por isso, em um nome de Jesus, eu te peço que assim como o Senhor foi com Abraão, ser com o teu povo, meu Pai. Que eles possam ser a própria bênção aqui nessa terra, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, essa é a certeza de que vamos vencer. Porque o Senhor disse que nós podemos todas as coisas do Senhor que nos fortalece. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em ti, então, encoraja o teu povo. Abre portas. Faz maravilhas nessa hora, meu Pai. Porque melhor do que ter vida é viver. E tem pessoas que estão doentes, enfermas, deprimidas, passando por lutas, problemas, que só o Senhor pode intervir nessa situação dando basta. Então entra com providência e faz a tua obra. Faz o milagre chegar até esse lar. Entrega vitória para o teu povo. Faz maravilhas. Abre o mar, Senhor. Faz se necessário for o universo parar, mas que a vitória venha chegar na palma das mãos do teu povo, Senhor. Eu te suplico, abençoa cada um no glorioso nome de Jesus, porque eu determino a vitória pela fé no teu nome, Jesus. Confirma com o teu amém e compartilhe. Graças e paz. E aí E aí E aí